Olá, no Dose Diária de hoje a gente vai falar sobre aquela dorzinha chata localizada ali abaixo das costelas e que aparece principalmente quando você vai correr ou se exercitar intensamente. Então vamos explicar a dor de lado, dor desviada ou dor de viado, tudo a mesma coisa. Bom, então vamos falar aí sobre a dor abdominal transitória relacionada com o exercício. Para quem não sabe, essa é a nomenclatura científica para dor de lado, dor desviada ou dor de viado. Mas primeiro vamos caracterizar essa dor. Como que é essa dor? É uma dor aguda, empontada, transitória, ou seja, só dura ali enquanto você está fazendo o exercício, quando você para, depois ela passa, e é uma dor abdominal, geralmente em região de hipocôndrios. Mas vamos direto ao ponto e é o motivo que você provavelmente veio assistir esse vídeo. O que é que causa essa dor? Qual que é a origem dessa dor? Qual que é a fisiopatologia dessa dor? Bom, acredite ou não, a principal teoria a respeito da origem dessa dor é que ela tem origem a partir de uma cãibra ou um espasmo do músculo diafragma. É isso mesmo, o principal músculo respiratório também pode ter cãibra. Bom, mas vamos um nível mais fundo na discussão. Vamos aqui explicar por que ocorre esse espasmo, essa cãibra do diafragma. Bom, a primeira coisa que vocês têm que saber é que ainda não se sabe exatamente o porquê de ocorrer esse espasmo, essa cãibra do diafragma, mas existem teorias. Vamos falar das principais teorias aqui. Bom, a teoria mais conhecida e a mais difundida a respeito da origem desse espasmo no diafragma é um estiramento dos ligamentos entre o fígado e o diafragma. Vamos explicar melhor isso. Observe aqui o seguinte esquema. Aqui a gente está vendo o fígado e o diafragma e a relação de posição entre eles. Existem alguns ligamentos que ligam o fígado ao diafragma. Por exemplo, dois ligamentos aqui chamados ligamentos coronários. Tem outros ligamentos aqui também chamados ligamentos triangulares direito e esquerdo. Essa daqui é a situação 1 para exemplificar a relação no indivíduo normal, respirando normalmente. Já essa daqui é a situação de número 2. E a gente tem a seguinte situação. O indivíduo está correndo. A gente fotografou ele no momento em que ele está na expiração máxima. Ou seja, o diafragma está totalmente relaxado e ele está na sua posição mais alta. Observa aqui que a distância entre o diafragma e o fígado aumentou. Mas o que acontece em uma situação de exercício intenso? Principalmente aqui exemplificado em uma situação de corrida. No momento em que você está na expiração máxima e toca o seu pé direito no chão, o impacto da batida faz com que o fígado seja impulsionado para baixo e o ligamento é tensionado tentando segurar o fígado, já que o diafragma está relaxado e os ligamentos estão estirados. Com o tempo, esse movimento de balanço do fígado e de estiramento dos ligamentos faz com que aumente a tensão no músculo diafragma. Esse aumento da tensão por sucessivas vezes e por um determinado período de tempo vai favorecer o aparecimento de espasmos e cãibra do diafragma. Tá, mas vamos à parte prática. Como que a gente vai prevenir essa dor? Já que a gente agora já sabe, teoricamente, por que ela é causada. Bom, aqui eu vou apresentar três dicas para prevenir a dor que são descritas na literatura. Mas são dicas que são muito mais relacionadas com a teoria do que com a prática em si. Então, isso não quer dizer que elas são 100% eficazes. Então, na literatura, a gente encontra medidas como inspirar, expirar profundamente durante o exercício. Por quê? A nossa tendência durante o exercício é que no início a gente altere a nossa frequência respiratória. A gente começa a respirar com uma frequência respiratória maior. Só que respirar em uma frequência respiratória mais alta vai fazer com que a nossa respiração fique mais superficial, em uma amplitude menor. Isso faz com que a gente respire com o diafragma em uma posição mais próxima do relaxamento. Ou seja, no final das contas, ele vai ficar em uma posição em que os ligamentos são mais estirados. Então, controlar a sua respiração e inspirar e expirar profundamente faria com que o diafragma ficasse, por exemplo, em uma posição mais próxima do fígado, evitando aqueles estiramentos sucessivos dos ligamentos. A outra dica é algo que a gente observa mais na prática, mas a gente ainda não sabe o porquê efetivamente que isso acontece. É não ingerir líquidos hipertônicos ou com alto teor de carboidratos antes ou durante o exercício, que isso pode precipitar a dor. Não se sabe o porquê, mas se sabe que epidemiologicamente, pessoas que ingerem líquidos hipertônicos ou com alto teor de carboidratos tendem a ter essa dor com maior frequência. Por último, você pode também alongar o diafragma. O diafragma é um músculo como qualquer outro músculo esquelético do nosso corpo, então você também pode alongá-lo. Uma forma de alongar o diafragma é como a mostrada aqui nessas duas figurinhas. Você vai esticar os seus dois braços para cima e vai inclinar o seu tórax lateralmente, para o lado e para o outro. E é isso aí, galera. Obrigado por ter assistido o vídeo. Se você gostou, se você achou esse vídeo útil, você pode dar a sua contribuição, como sempre, dando aquela força. Pode também mandar sugestões para os próximos vídeos do Dose Diária. Valeu, falou, tchau!